Nós vamos entrar aqui na etapa, né, Carlson, de fazer as marcações aqui na placa. A placa da evaporadora é essa aqui, tá, galera? Isso aqui vai na parede, pendurada, fixada na parede pra suportar a evaporadora. Então, isso aqui é o suporte da evaporadora. E eu gosto de mapear toda a evaporadora. Eu gosto de pegar aqui, ó, passar todas as configurações pra chapa, pra quando eu for pra parede, eu não ter que ficar descendo e tirando medidas. Então, é uma prática que eu pratico e eu gosto e eu vou passar pra vocês o que eu faço. Primeira coisa, ó, mostra aqui. Eu vou achar o eixo, tá vendo aqui, lá, tem duas orelhinhas, tá vendo? Eu vou achar o eixo das orelhas aqui, ó. Então, pra achar o eixo, eu vou balançar aqui. Porém, essa máquina aqui, ela tem um buraco aqui que vem um parafuso bem aqui, ó. Ó, não sei se vai mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Tem um parafuso bem aqui, então aqui já tá o eixo pronto pra mim. Nem todos os equipamentos você tem, então você tem que achar o eixo aqui. Então, qual a primeira medida que eu faço? Eu vou tirar todo o tamanho da máquina, né? Essa máquina aqui, ó, ela tá medindo 69, beleza? Aí eu vou anotar aqui na placa aqui, ó, 69. A metade de 69 é quanto? Metade de 70 é 35, 34,5. 34,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, 34,5. Pra que é que eu tô fazendo essa marcação, galera? Pra justamente eu saber o eixo da máquina. Toda vez que eu falar eixo, é o centro da máquina, tá ok? Eu sei que aqui, onde eu marquei aqui agora, é o centro da máquina. Então, toda vez que eu for fazer uma medição lá dentro, lá na parede, se eu quiser centralizar, eu vou achar o eixo da parede e vou colocar eixo com eixo, a máquina vai ficar centralizada. Agora, outra coisa que eu tenho que tirar, que é importante, é a altura do equipamento. Aqui eu tenho 28. 28. 28.